Temos três pés de azeitona do ceilão. Ela carrega duas vezes por ano, mas carrega mesmo. São três pés que nós temos aqui, um do lado do outro. Ela cria uma sombra eterna, muita folhagem, está vendo? Então, além de uma beleza muito grande, ela cria essa sombra, uns galhos grossos, baixos, que dá até para as crianças brincarem. E ela se reproduz muito fácil. Nós vendemos sementes, aqui uma com um metro, outra aqui com dois metros. Nós temos aí sementes de azeitona do ceilão, bem como vendemos também mudinhas. Em média, quatro mudinhas por 40 reais, 10 reais de frete para todo o Brasil. Olha só como é frondosa essa árvore. Crescimento rápido, bastante rápido. E ela dá esse espetáculo com seus galhos, para você ter aqui em sua propriedade. Tanto é que eu uso elas como viveiros. Você pode ver que aqui por baixo eu cultivo vários tipos de plantas que fiquem em saquinhos aqui. Está vendo? É bastante mudas. Muitas mudas eu tenho aqui, porque eu uso dela aí para proteger mudas pequenas. Você pode comprar conosco não somente o azeitona do ceilão, como centenas de outras espécies no nosso blog produtosjardindoeden.blogspot.com ou no nosso WhatsApp 13996-220766. E pode pagar as suas mudinhas aí por transferência bancária ou pelo PagSeguro, que é a forma garantida de que você vai receber a mercadoria. Obrigado.